É incrível assim como você, vem ser BrasilNet BrasilNet é um profetor do coração Tem a melhor experiência em navegação BrasilNet é muito mais conexão Só aqui você tem super vantagens A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível Viva suas conexões Assine já pelo 0800-400-6007 Vem ser BrasilNet você também RCFM 98,1 Falta pouco para você sair buzinando por aí com uma moto zero quilômetro do Cicred O primeiro sorteio da promoção show de prêmios do Cicred é este mês E você não vai ficar fora dessa São trinta e duas motos zero quilômetro para toda a nossa região Uma por cidade Demais, né? Ainda dá tempo de você participar e aumentar suas chances de ganhar Abra sua conta, faça negócios com o Cicred e participe Saiba mais nas agências do Cicred ou pelo WhatsApp Cinquenta e um três três cinco oito quatro sete sete zero No Cicred, seu dinheiro rende mais e um show de prêmios para você Há mais de vinte anos a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias Com a mais alta qualidade em ferro e aço Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais A Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro I 300, Jardim Panorama Fone quarenta e três três cinco dois quatro 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 Copro Aço RCFM Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa Uma loja inteira de preços baixos Do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos Tecasa Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco WhatsApp, três um três dois zero oitocentos Tecasa E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br Dois mil e vinte e dois começou com tudo Muitas energias positivas e um show de prêmios do Cicred para você A promoção com mais de um milhão de reais em prêmios continua E a etapa do sorteio das motos está chegando São trinta e duas motos, uma por cidade em toda a região É moto pra você e até para o seu amigo da cidade vizinha Não vai ficar de fora, né? Visite as agências do Cicred e saiba como participar e aumentar suas chances de ganhar Ser Cicred rende um mundo melhor e um show de prêmios para você Saiba mais em cicred.com.br Noventa e oito vírgula um Forte Brasil montagens industriais mais de vinte anos no mercado Trabalhamos com fabricação e manutenção de equipamentos industriais Tanques, digestores, prensas e graxarias Fabricamos carretas, reboques homologadas pelo DETRAN Serralheria em geral, portões, grades, estruturas metálicas e serviço de soldo em geral Forte Brasil, Avenida Marginal sessenta e seis, fone quarenta e três, nove, noventa e nove, setenta e um, oitenta e zero oito Saída para Leópolis, conjunto universitário, Cornélio Procópio Paraná Há trinta e três anos a farmácia São João está à sua disposição Com medicamentos de referência e genéricos Perfumaria, cosméticos que você vai gostar A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais Além de farmacêuticos qualificados Temos laboratório próprio de manipulação É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João no disco entrega gratuita Três, cinco, dois, quatro, onze, vinte e cinco Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos Farmácia São João, há trinta e três anos vivendo por você Rua Marechal Deodoro, sessenta e sete Farmácia é São João Você ouve em todo lugar RCFM O Center Supermercados você já conhece Pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade Nas terças e quartas, hortifruti Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial Com a máxima qualidade Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center Tá vendo só? Todos os dias o Center tem algo especial pra você Center Supermercados No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra E na Vila Independência, na Tiradentes Center Supermercados Barato todo dia Agora seis e trinta e dois Noventa e oito vírgula um RCFM Agora, na RCFM RC Repórter Oferecimento Center Supermercados Barato todo dia De casa Agora aberto até as dezenove horas Se crede em investimentos Onde seu dinheiro rende mais Pax Domini Tranquilidade para você e sua família Forte Brasil Juntos somos mais fortes Farmácia São João Vivendo por você Brasil Net Conectando você às pessoas Seralê Calçados Aqui o menor preço sempre Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço Há mais de vinte anos atendendo você Está chegando a informação No ar RC Repórter A verdade em primeiro lugar No ar RC Repórter Que é gostoso E o jujiste A verdade em primeiro lugar E o jujiste A verdade em primeiro lugar Eu sou alex Em com o jujiste Pai A verdade em primeiro lugar Em настоящia Que é o jujiste E a coisas awal Legenda Adriana Zanotto 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 E na segunda-feira mais uma frente fria avança na altura da região sul do Brasil aumentando o risco de temporais nas regiões paranaenses. Legenda Adriana Zanotto 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 Beba você também Legenda Adriana Zanotto 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 Guto Silva Legenda Adriana Zanotto 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 Neste treino Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto